Faça aquela coisa agora! Oh, olhem bem para isto! É muito especial! Não tens de me o dizer! Encontraste uma forma de chegar a Asgard? Ah, nem por isso. Tive algumas ideias, mas não deram em... Nada. Irmão, sem forma de chegar a Asgard, o que vamos fazer? Não sei. Preciso pensar. Estou... cansado. Então, certeza que não aconteceu nada de estranho com a senhora? Absolutamente nada? Nada de nada. Correu melhor do que comis nas pernas, como eu disse. Por quê? Havia algum motivo para achar que ia dar uma boa... Onde vais, irmão? Dormir. Então, vamos continuar a avançar cegamente. E esperar não estar a provocar o Ragnarok. É esse o plano. Agradecimentos com o Ragnarok. Não... Los asleep? Não ficaram se engrando? 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 Em, com a história de ser o Santo materno? Amém. 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 Kratos. Estás bem? Estás bem? Estás bem? Bem, o teu pai parece muito pronto para ir embora. Vamos então? Estás bem? Estás mais bonita de Midgard. É segura e serena. Estás bem? Estás bem? Estás bem mais branco. Um nadinho. Infelizmente para ti, continua a ser terrivelmente estáico. Suponho que serei eu a ensinar-te línguas O teu pai pode ensinar-te a caçar Ou talvez isso também me calhe a mim Pois parece que ele só serve para grumir Não tens nada a dizer ao teu filho? O que queres que diga, Faye? Qualquer coisa Deixa-o ouvir a tua voz Deixa-o conhecer-te Ele fica bem melhor se souber o menos possível O conhecimento não é sempre um fardo Imagine-se O poderoso deus da guerra Com medo do seu próprio filho Não tenho medo do nosso filho, Faye Tenho medo por ele Ele é inocente Não somos os nossos fracassos Não somos quem éramos Temos de ser melhores Atreus É o nosso futuro Mantenha-o a salvo, Kratos Mantenha-o a salvo, Kratos Proteja o nosso filho Mantenha-o a salvo, Kratos 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 Que mal te fez essa parede? Estou a concentrar-me. Há algo que o meu pai me ensinou. Funcionou? Ainda não. Então, estás a concentrar-te em quê? Em controlar as emoções. Ainda está sempre a ver se eu perco a calma. Não posso ceder. Trude, ouve. É trude, estás normalmente. Estão a treinar sem mim? Isso é uma boa ideia? Treinar? Isto é, acho que é uma ótima ideia, mas a tua mãe não se vai zangar se a descobrir? Bem visto. Mas consideraste... Não, não considerei isso. Não, tu eu. Enfim, o meu avô quer falar contigo. Ah, o teu avô, certo. Está bem. Toma, fica com isto. E... Manda cumprimentos meus à Sif. À Sra. Sif. E a Treus. Até logo. E trude. Adeus. Trude. Os rapazes de Midgard são tão estranhos. Estranho pode ser bom. Vocês os deus a sério. Tem um frasco? Coalhada. A minha mãe adora. É a forma dele ajudar. O meu avô está no escritório. Falamos depois? Eles... Os rapazes. A Pointe. Os rapazes. Está bem equipado O que é que precisa de atenção? O 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 que precisa de atenção? Essas pensarei lhes gritem para eu saber onde encontrar os vossos corpos Procuremos o fragmento da máscara Finalmente posso testar as minhas capacidades ao lado de um grande perito em Valkyrias Primeiro, os Ents de El não se comparam às Valkyrias Segundo, pensei que não acreditavas em mim Enstiel! Aproveita agora! Selva! Para que conste? Acredito que tenhas lutado contra as maldias. Só não acredito que o avôs tenha corrompido, nem causado a desolação de Midgard, nem mandado matar gigantes todos. Falta alguma coisa? Muita coisa, por acaso? Mãezentos de El, eu traço isto! O quê? E eu fico só a ver? Nem pensar! Tenho de dizer que não achas estes guerreiros muito difíceis de vencer. Tio era braço! Queres provar disto? E então? Que mães crimes odiosos é que o avô cometeu? Vejamos. Dizimou Fanahim, torturou Tyr, assassinou Groa, assassinou Ymir. A lista continua. Interessante. E onde é que eu vestiço tudo? Areia e Mimir contaram. Ah, então a traidora da sua ex-mulher e um antigo conselheiro ressentido. Entendido. Olha, tu não acreditas em mim, mas... Não, não acredito. Ou és um mentiroso ou és um hipócrita por o ajudares. Podemos só concentrar-nos na missão? Tchau. 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 Agora há um buraco enorme ali em cima Pode ser o nosso caminho alternativo Talvez possamos usar a caixa grande Eu trato disto Claro que tratas Olha, estamos bem, certo? Estamos, talvez as nossas famílias estejam destinadas a ser inimigas Bem, nós não estamos, não acredito nisso O que eu acho é que tu vais ser uma grande Valkyria Vou dizer isso mesmo à tua mãe Apesar dela me aterrorizar mais que sei lá o quê Obrigada a todos por falar Agora temos um fragmento de máscara para encontrar Também não passamos aqui por cima E agora? Não sei A minha intuição diz que o que precisamos está aqui E opa! Arranjar um arco é fácil Difícil é tornar-se de boa a disparar Talvez me possas ensinar Serei a primeira vaga que o arco é Combinado Atravessou o chão! Pode ser uma forma de subir Vamos voltar a descer para descobrir Agora vamos direitos Há um grupo diante de Elf Vamos a eles! Elfa! O que é aquilo? O que é aquilo? Mas riga! Vou abrandá-la para ti Não, me atraso disto! Queres provares isto? Elfa! Suíto, Azul! Pronto! É muito, muito Sã nisso Este caminho também está bloqueado Tem de haver outro caminho Abre bem esses olhos Parece que há mais pedra sónica, não é verdade? Tratas disto? Tranquilo Boa! Vamos! O que diz a máscara? Bem, a máscara está a dar pressões de forma um pouco desvairada por causa dos edifícios Mas parece-me que vamos no caminho certo Parece-te? O que diz a máscara? Atenção! Temos companhia! Irvadris! Queres provar disto? Uau! Consegues transformar-te num novo? Esquiolpa! Espera, então é por aqui? Ah, sim Estás a gozar comigo? Isto tem que correr bem Preciso que a minha família veja do que sou capaz Eu sei Eu sei Todos queremos isso A máscara? Parece que é por aqui Deixa-me abrir-te isso Bem, isto está mesmo a resistir-me Vês alguma coisa lá dentro? Pronto Boa, não sei onde foi que acertaste Mas atravessou o chão outra vez Vamos voltar para ver Bem, eu falo muito da minha mãe Como é o teu pai? É... intenso É como se me quisesse moldar à força Mas não sei bem se eu encaixo nesse molde Pois Bem, eu sei exatamente o que isso é O problema é que eu não sei o que quero Adoro que tu saibas Hás de descobrir Bem Isso é grande A mãe E o que é atrás? Que emoção Oca! Que emoção Alguma vez deixamos de assentir? Não Não deixamos A mãe vai ter muitas dificuldades em manter-me em Asgard depois disto Para que lado? Há pouco a máscara mostrou que o caminho era sempre em frente Mas claro que está bloqueado Se calhar está a tentar afastar as pessoas Ou a guardar alguma coisa Aposto que é um caminho alternativo Há sempre E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que soubeste que querias ser para você? Nem sempre quis. Depois de uma grande discussão com a mãe, saía às escondidas com um treio a treinar. Todos os movimentos delas eram cheios de propósito. Como se soubessem exatamente onde tinham de estar. E nesse momento, eu também sou. Então, agora é para onde? Ah, parece que é por aqui. O treino deu. Muito pesado? Cala-te. Há qualquer coisa a bloqueá-lo. Vou ver. Mas quero ouvir o resto. Combinado. Muito pesado. Já viste bem estes braços? Vamos ver. Se calhar paro de empurrar? Ainda não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, God. Oh, God. Nada mal. Eu sei. Continuando, ver a forma como as Valkírias lutavam, sob força e estilo, sem qualquer compromisso, clarificou tudo. Pela primeira vez vi o meu caminho futuro, tão claro quanto água. Pena que os gigantes tenham de seguir as profecias. Quais profecias? Queria o teu caminho, como estivemos a fazer aqui. A guarda reserva. A guarda reserva. Afasta-te, Pequenote. Esta também está bloqueada, mas sinto-a enfraquecer. ? ? ? ? ? ? ? ? Não consegui? Parece que sim Vamos a isto! Jufa! 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 Nada mal! Parece que somos uma boa equipa Sim Agora é para onde? Estava mesmo de passar, estúpida da caixa Jufa! Parece que é por aqui Mas não dá para passar E se eu mover isto? Consegues subir para ali? Vê se arranjas uma forma de desprender a caixa do outro lado? Eu espero aqui Não sei escalar coisas graciosamente como tu Entendido Jufa! Ingrid Achas que foi muito bruto a falar do avô dela? Ela deve saber a verdade, não é? Pois... Acho que sim Estavas a falar comigo? Ah... não Estava a falar com Ingrid Muito bem Ah... estou à espera Vejamos... Algum sítio de onde possa ver melhor a caixa? Um... servir! Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Brita! Opa! Pronto, o caminho está livre. Vamos! Oh! A máscara está a enlouquecer. Devemos estar perto. Opa! O que foi isto? Não olhes para mim? Tu é que já estiveste aqui? Não deve ser nada. Não parece que não seja nada. Pois, temos de ser. Mas a máscara! Estamos tão perto! Além disso, eu não acho que ele seja perigoso. Estamos a ver a mesma coisa. Talvez ele esteja preso por uma boa razão. Eu consigo sentir o que ele sente. É um talento dos gigantes. Olha, ele só quer ser livre. O fragmento deve estar atrás dele. Confia em mim. Muito bem. Começa pelo triangle que não está ao pé de um destino. Tchau! 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 Gà está! Tem um sono pesado. Vamos tratar do seguinte. Vamos tratar do segundo Já está Parece que há outro debaixo do pé dele Cuidado Não tens de fé, rafeiro sermento Vamos ver a câmara que ele estava a guardar Um beco sem saída? Por favor, diz-me que está na água ou coisa assim Como? Já não está a responder Isto nunca aconteceu Mas disseste para confiar em ti E soltámos aquela coisa O avó vai matar-me Temos de sair daqui, anda lá Trude, espera Se calhar não sei Deve estar aqui atrás Trude, Trude Vai ficar tudo bem Eu... Como podes dizer isso? Não te devia ter dado ouvidos Bom, cometi um erro Mas vou resolver isto Eu consigo encontrar o fragmento Seu idiota Totalmente inútil Tu sabes que aquela coisa faz buracos entre os reinos, certo? Bem, eu realmente não devia esperar mais de... Mestiços Não me chamas... Eu chamo-te o que bem me apetecer, miúdo Deixe-o em paz Foi um erro Não! O erro foi deixar de pensar que estavas pronta Ajudaste-o, não foi? Mas de que lado é que estás afinal? Bem, Aleka Enfrenta-me e descobre E o que é que tu vais fazer, exatamente? Sabes? Ninguém ralha contigo Porque toda a gente tem medo do teu pai Eu não tenho... Aquele monte de lixo bêbado e gordo! Pare! Outra vez! Sim Sim, parece que saíste tão burra quanto o teu pai Muito bem, então Dá-me o teu melhor Tu tens muito para aprender, miúda Começando... Por saber quem é da tua família E quem não é Espera só até ser uma valquíria Oh! Oh! Tu... Achas mesmo que o pai de todos vai deixar que isso aconteça? Por favor Por favor Não me deixes que este foinha alimente as tuas ilusões por mais tempo Basta! Por pouco Para! Ele só te quer enforcer Ai sim? Bem conseguiu Vocês criancinhas são tão... Aborrecidas Se já acabaram com as vossas birrinhas devíamos ir Porque eu mal posso esperar por vos ver tentar explicar esta asneirada ao pai de todos Oh! Vai ser curioso Hugin! Raios não está aqui Vamos procurá-lo no escritório dele Oh pai, ele vai passar-se O meu pai protege-me Depois do pai de todos o ter mandado embora a amuar de rabo entre as pernas Duvido E tu Loki do Zyudnar A tua incompetência assombra-me Não me deixa dormir à noite Pois, pois Não, a sério Acho os tons e as sombras dos teus defeitos quase... Comoventes Se houvesse alguma forma de recolher a tua inutilidade Abastecíamos a cidade inteira Pronto! A culpa é toda minha Deixa-a em paz Não preciso da tua ajuda Loki Desculpa Guarda as desculpas para o pai de todos Temos muito para discutir Loki, vou ter contigo o teu quarto quando terminar aqui, não devo demorar Está bem A minha missão correu bastante bem em baixo de todos Obtive aquilo que falámos A máscara por outro lado Bem... Eles são só... Crianças Obrigadinha Trude, eu... Não quero ouvir Estava tudo bem até ter desaparecido Eu compenso-te Juro Eu sei que estás a ouvir Loki Eu não demoro Vai-te embora Eu não quero falar agora O que é que eu sabes que ia acontecer? Ela odeia-me, Thor Não podes continuar a desautorizar-me assim Andas a treiná-la nas minhas costas? Ela fará sempre o que quer Não preferes que pelo menos a ajude? Que saiba onde vai? Que a mantenha a salve? Não, preferia que fôssemos uma equipa Gostava que por uma vez me apoiasse Estás a arruinar a fraca relação que me resta com ela Estou a fazer o melhor que posso para manter esta família unida Se isso fosse verdade Enfrentarias o teu pai pelo menos uma vez na vida Tens razão Querido Não Tens razão Qual é o exemplo que lhes estou a dar? Parece que a única coisa que faço bem hoje em dia É destruir tudo o que existe à minha volta Nós só... Nós precisamos de ti aqui Eu preciso de ti Não consigo fazer isto sozinha Fiz mesmo a geneira É nestas alturas que tenho saudades de casa Ingrid, tu tiveste uma casa? Antes de vires para aqui Alguém te tratasse de ti Isso parece-me ser um sim Eu podia ajudar-te a encontrar essa pessoa sem... Pronto... Sem fazer a geneira Combinado? Pronto... Posso entrar? Ouvi o que Imedal tinha para dizer Gostava de ouvir a tua versão O que aconteceu? Não estava lá Eu estava errado Bem... Todos cometemos erros, filho Mas libertar Garn... Esse foi um dos grandes O caos já se está a espalhar para os outros reinos Estamos seguros aqui Em Asgard Mas os outros sítios... Acho que quero ir para casa agora Certo? Se é isso que queres Eu falei a sério quando disse que não eras um prisioneiro A escolha é tua Vai, espere-se Eu sei que vais voltar Mas antes de ires Devolve-me a máscara Não é que não confio em ti Mas tu percebes É a companhia que tens Ah, e Ingrid? Por favor, tenho de ir E Loki? Quando decidires que estás pronto para continuar o nosso trabalho Hugin vai estar à tua espera na tua antiga casa Fizeste a janera? Mas isso não muda o facto de seres bem-vindo aqui Ah E diz olá a mimir por mim, sim? Nunca pensei que voltar cá me fosse aliviar tanto Se vais ficar Prepara-te para esperar um bom bocado Claro Irvadrid! Auca! É melhor usar a passagem mística depressa Hugin tinha razão Libertar Garme Como fui eu fazer uma... Fila... ... Juntos... ... Mulher... Vosso... ... ... ... . 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 O que é meu pai? É tentar arranjar a forma porque tem tudo aqui. E portas, que eu estou sendo atacados. O que é meu pai? Diga quando! Lá só, rifo. Lá só, rifo. Lá só, rifo. É triunfo! Pai! Vai, pé. Ajuda a freia. Eu vou a triunfo para mim. Quanta lança dessas tem? Lá só, rifo. Lá só, rifo. Lá só, rifo. Atreus, colteiros! Cumprem! Lá só! Lá só! Trastique! Lá só! 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 Foi graças a ti. Onde está Atreus? Atreus? O fugitivo voltou e trouxiste tudo com ele? Fica quieto! Já te disse, estou bem! Estás a sangrar? Deixa-te choramingar! Estás a sangrar? Estás a sangrar? Gnome de chamo? Gnome de chamo? Aguan e b visible! Vámon! Gnome de chamo em oxigoni! Grã? Entre eles O que aconteceu? É tudo culpa minha Há entes de El Por todo o lado Por todo o lado Isso não é culpa tua? É, sim Havia um lobo em El Estava acorrentado E eu libertei-o Pensei que se... Garme! Que garante porra de merda, rapaz Libertaaste Garme! Garme? Quem libertou Garme? Isso é loucura Certamente não tu, jovem Se o cão de El está à solta Vai romper o tecido que faz os reinos Os entes de El são apenas o início E o que te passou pela cabeça Sim, é uma borrada de dimensões significativas O que te levaria a fazer tamanha travessura É obra de Loki? Basta Deixem-no Atreus cometeu um erro Um erro que nós Remediaremos juntos Que bom Se não se importam, prefiro ficar aqui Já fiz visitas a El e-me que cheguem Um problema Acho que não sei como voltar a El e-me Talvez os que o saibam Preciso de falar convosco imediatamente Cavalheiros, perdoem-me o tom brusco Mas o que aconteceu recentemente a El e-me é completamente inaceitável Devo insistir para que resolva a situação sem mais demoras Imploro-vos Então, Drop Near O que é isso? Hum, Anel Mas qual é a história do Anel? Não sei Não estavas lá para perguntar Atreus Ele deve estar fora do Estado Esteve acorrentado durante um sofrimento Não podemos magoá-lo Está bem? Uma criatura desesperada pode ser a mais perigosa Eu sei Vamos Deve atravessar antes que abra mais fenda que o ruim O que é isso?